Olá! Crianças e adolescentes podem viajar sozinhos ou desacompanhados de um dos pais? Quem pretende viajar com menores de idade deve estar atento às documentações e autorizações necessárias. Você já está ligado nisso? Saiba mais! Música Estamos no estúdio com Marcos Barbosa, Supervisor da Vara da Infância e da Juventude do Distrito Federal. Para a gente começar, temos a pergunta de Elenilton Batista, da Rádio Nova Independente, de Altamira, no Pará. Menores de idade podem viajar sozinhos ou desacompanhados de um dos pais ou responsáveis? E que informações preciso fornecer quando meu filho viajar desacompanhado? Podem. O adolescente já não precisa de autorização nas viagens nacionais, mas a criança sim. Ou seja, aquela de 0 até 11 anos. Desde que não vá acompanhada de um dos pais, avós, tios ou irmãos maiores de 18 anos. Nas viagens internacionais essa regra muda um pouquinho. Sim, tanto a criança quanto o adolescente, ela vai precisar da autorização dos pais para poder viajar. Ele vai ter que estar portando o passaporte, além da autorização de viagem expedida pela Vara da Infância, feita nos moldes da Resolução 131 do CNJ. E no caso da pessoa que não tenha parentesco com a criança ou adolescente que vá viajar, como que funciona? O que acontece? Ela pode viajar com essa pessoa? Pode. Tanto na viagem nacional quanto na internacional, essa criança ou esse adolescente, ele terá que ter a autorização de um dos pais. E para isso, um dos pais deverá procurar a Vara da Infância para que seja formulada essa autorização. Quais são as informações necessárias? Os genitores deverão procurar com antecedência a Vara da Infância, portando seu documento pessoal, ou seja, sua identidade ou sua carteira de motorista e a documentação da criança ou do adolescente. Pode ser uma identidade, pode ser a certidão de nascimento. Procure com antecedência, essa autorização tem uma validade de 90 dias, então isso dá um tempo hábil para que ele regularize essa situação. O Humberto Costa fez um questionamento pelo nosso WhatsApp. Vamos conferir. Como é o processo de viagem com menores? O pai precisa estar junto até o voo sair? Ele pode estar com a criança na sala de embarque? E dependendo da idade da criança, existe alguém da companhia aérea que a acompanha? O pai, ele não precisa estar na sala de embarque, ele pode acompanhar até o momento do check-in daquela criança ou daquele adolescente. Mas adentrar a sala de embarque e a aeronave, não. Ele pode pedir o acompanhamento daquela criança ou daquele adolescente junto à companhia aérea. Então, isso é um procedimento particular que ele vai requerer junto à companhia aérea. Então, logo que ele chegar no check-in, ele tem que pedir expressamente que quer um acompanhante para o filho. Isso. A companhia aérea, ela tem um tempo. Então, deve ser consultado o site da companhia aérea para ver qual é o prazo para requerimento desse acompanhamento especial. Agora, vamos para os casos mais excepcionais. Quando o pai é falecido, a mãe é falecida, como é que funciona, principalmente nas viagens internacionais, que exige essa autorização do outro, pai ou mãe, como é que funciona? Quando o pai é falecido, ou a mãe, basta que o pai, aquele que está com a guarda do menino, que o menino vive com ele, apresente esse atestado de óbito. Então, apresente o original ou uma cópia autenticada, juntamente com a autorização. Isso se essa criança ou adolescente for empreender a viagem sozinha. Se for na companhia do pai, que está vivo, basta só a apresentação da certidão de óbito. Temos outra pergunta feita pela Suzete Gotijo. Vamos acompanhar. A criança ou adolescente, ele pode sim se hospedar em um hotel, mas desde que haja a autorização expressa dos pais. Essa autorização é uma autorização particular, que os pais farão e reconhecerão firme em cartório. E juntamente com a identidade da criança, quem estiver acompanhando, poderão se hospedar naquele hotel. Voltando também um pouquinho na questão da viagem internacional, quando o pai ou a mãe são desaparecidos, o que acontece com a criança? Ela pode viajar mesmo assim? Pode, não há nenhum impedimento. Mas para isso, aquele que está com a guarda daquela criança, um tio, vamos exemplificar, um tio ou um avô, deverá ingressar em juízo pedindo essa autorização de viagem. Para finalizar, Marcos, alguma dica extra para os pais? Procure a Vara da Infância e da Juventude com antecedência para requerer essa autorização de viagem. Marcos, muito obrigada pela participação. A Vara da Infância e da Juventude é que agradece a oportunidade de estar presente. E você, se tiver dúvidas ou quiser sugerir algum assunto, entre em contato com a gente pelo facebook.com.br, Marra TVNBR, pelo Twitter, arroba TVNBR, ou pelo WhatsApp, 619-9860-2590. Obrigada por sua audiência e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho